Assim como em muitas obras, em Kenja no Mago, o Shin acaba sim com alguém, no caso se casando, certo? Embora seja surpreendente, mesmo que na real ele só se case com uma garota em vez de ter um Harinzão. Porque olha, só o fato de ele não ter um Harin já torna ele muito diferenciado e me surpreende demais. Porque é raro hoje em dia você ver um anime que não tem Harin, meu Deus do céu. E como acontece em muitas obras por aí, o nosso querido protagonista, Shin ou Ford, vai ter filhos. Sim, meus amigos, ele não ficou sem fazer nada não, muito pelo contrário. Na real, o Shin é muito proativo com a mulher dele, se é que vocês me entendem, certo? Mas, enfim, hoje vamos falar sobre os filhos do Shin. Mas, para falar sobre isso, nós vamos ter que falar sobre a família completa dele. Já que a história da família dele está ligada diretamente aos seus filhos, principalmente a uma dessas crianças. Então, não vamos perder mais tempo. Hoje, meus amigos, vamos falar sobre a família de Shin ou Ford, seus filhos, seus pais, a história completa aqui para vocês. E é claro que esse vídeo é feito inteiramente de spoilers, então tome cuidado para não ser spoilado. Pois bem, o negócio é o seguinte, meus amigos. O Shin tem dois filhos, entre aspas. Por que, entre aspas, de Shinto? É porque é um pouco complicado essa parte, mas eu já vou te explicar isso. O Shin tem uma filha, que seria a Charlotte Wilford, que é a filha dele, junto com a Cichely, que é a sua esposa. Mas, ele tem outro filho, que na real não é bem um filho dele, e sim um irmão. Mas, calma, 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 que isso aqui não é NTR, não é incêndio, nem nada do tipo, calma. O bicho é o irmão dele, mas eu já te explico como que acontece isso. Isso é basicamente porque o Shin vai adotar o seu irmão mais novo e se tornar o seu guardião barra pai. E com isso, é basicamente um filho adotivo, porque se o cara é um bebezinho e o Shin vai cuidar dele desde criança, o Shin, mesmo sendo o irmão dele, vai se tornar basicamente o pai dele. Então, calma, não tem coisa de incêndio para NTR aqui, não. Relaxa. E aí, vocês podem me perguntar, Mas, distinto, como assim o irmão do Shin, o cara não, um órfão reencarnado super poderoso overpowered de outro mundo? Sim, amigos, mas o corpo dele não veio do nada, certo? Alguém precisou ter um filho para que o Shin nascesse, e logo, isso significa que ele já teve pais. E é de onde, claramente, o irmão dele vem, embora se é somente de um pai, e não da mesma mãe também. E eu sei que isso é confuso, mas calma, meu gafanhoto. Para você não ficar confuso, eu vou te explicar melhor toda essa história desde o começo dela, para você entender tudo certinho, porque que nem eu falei no começo do vídeo, para você entender um dos filhos, supostamente, do Shin, você precisa entender a história dessa família tão complexa, que inclusive já é bem legal para vocês descobrirem quem são os pais do Shin, já que isso não é falado no anime. Não sei se o mangá fala, mas, bom, isso é uma coisa que só é revelado mais pra frente. Então, vamos lá. Vocês se lembram do Oliver Strom, certo? O vilão principal de Kenja no Mago, que aparece no anime? Então, na real, ele é muito mais que um vilãozinho, meus amigos. Acreditem ou não, mas ele é o pai do Shin. Sim, isso é surpreendente, mas é real. Ele é o pai do Shin. O nome verdadeiro dele, no passado, era Oliveira von Stradius, um nobre que era chefe de uma família. Uma família de duques que detinham o poder de herdar o trono do reino. Sim, amigos, ele não era pouca bosta, não. O cara realmente era grande. E a família de duques que ele chefiava, também ficava no reino de Urshild, o mesmo reino que se passa à história atual, no caso que o Augustus vai se tornar um reino um dia, e que o tio do Shin é o rei atualmente. Ou seja, ele era uma figura um tanto quanto grande neste reino. Então, bom, no passado, ele realmente é alguém bem importante. E vocês podem acreditar ou não, meus amigos, mas antes de Oliveira se tornar um demônio, ele era uma pessoa muito boa. Papo reto, ele era muito gentil. Mesmo sendo um nobre, ele era muito bom com os plebeus e tentava ao máximo melhorar a vida dos seus cidadãos. Ele era um governante incrivelmente bondoso e que se importava muito com os seus habitantes. Papo reto mesmo. O cara era uma lenda naquela época. E ele não era apenas um governante justo, meus amigos, como também ele era um marido muito amoroso. Ele amava a sua esposa de todo o seu coração, tanto que nem concubinas ele possuía. Ele era muito amoroso e só tinha olhos para Arya, a sua esposa, que, bom, hoje já devem ter percebido, né, que ela é a mãe do Shin. E naquela época, eles eram muito populares. Não apenas por serem dois pombinhos apaixonados muito fofinhos, mas também por serem ótimas pessoas, ótimos governantes. E isso fez com que cada vez mais e mais cidadãos quisessem ir para o seu território e viver sob eles. Eles eram um exemplo a ser seguido dentre os nobres. Porém, aquilo, com o amor dos cidadãos, também veio o ódio de outros nobres. Tanto que houve casos que senhores feudais proibiram imigrações para o território do Oliveira, porque eles estavam perdendo muitos cidadãos e eles não queriam isso de jeito nenhum. Mas, mesmo proibindo, as pessoas ainda estavam indo para lá de uma maneira ou de outra. Então, não aguentando mais essa situação e ficando muito nervosos e bravos, os nobres fizeram o que eles fazem em todas as obras de secais, fantasias ou qualquer outro tipo. O que você me pergunta? Simples. Serem vilões. Os nobres, então, armaram e enquadraram o Oliveira como um cetrador humano e queimaram a sua casa com a sua esposa dentro dela. Sim, olha até onde eles foram. Armaram pra ele, enquadraram ele e queimaram a sua casa com a sua esposa lá dentro. E tem uma nota nisso. Porque a Arya, que estava dentro da mansão pegando fogo, estava grávida. E essa criança é o Shin. E o fogo foi muito forte. Forte o bastante para que o Oliveira pensasse que o fogo não apenas matou a sua esposa, como também até mesmo o seu filho. E com isso, é claro, ele ficou desesperado. E em meio ao seu desespero, ele gritou aos céus para as pessoas, liberando uma enorme quantidade de energia. E como consequência disso, ele acabou exterminando todo o território de Stradius. E foi nesse dia que a família Stradius foi completamente dissolvida. Arya, sua esposa, morreu. O Oliveira se tornou um demonóide. Seu filho, até o momento, ele achou que estava morto e o seu território foi exterminado. Mas o Stradius queria vingança também. E foi assim que ele decaiu e se tornou um demonóide. O primeiro demonóide do mundo a ter consciência. E com isso, ele se tornou um vilão. E sinceramente, depois de ouvir a história dele, depois de ouvir tudo isso, eu não culpo ele nem um pouco, meus amigos. Muito pelo contrário, eu até apoio a vingança dele. Claro, depois de um tempo, ele começou meio que fazendo umas coisas bem merdinhas. Até porque é por isso que ele é o vilão, né? Tem umas coisas que ele faz ali que eu não concordo muito e que eu não apoio de jeito nenhum. Mas, pô, uma vingancinha contra aqueles que mataram a sua família não faz mal pra ninguém, né? Eu apoio essa parte. Essa parte, pelo menos, eu apoiava. Antes, ele se tornou um cara que ia matar todo mundo e se tornou o vilão principal da série. Então, com isso, agora, vocês conseguem entender bem parte da história. O Oliver, antes de ser um demônio, tinha uma esposa chamada Arya. E eles juntos são os pais do Shin, onde mais tarde seria revelado que o Shin sobreviveu, porque a sua mãe escondeu ele depois de ouvir alguns rumores do que poderia acontecer na época. Ou seja, a Arya, antes de morrer, conseguiu sim salvar o seu queridíssimo bebê. Depois disso, o Shin seria adotado pela Melinda e pelo Merlin, que seriam considerados a sua única família no mundo, até que ele se casasse mais tarde. E como já sabemos, o Merlin e a Melinda são magos poderosíssimos de sua época. E assim, ele seria criado por eles, como um mago incrível. Tirando o fato, claro, que ele é um reencarnado. Mais tarde na obra, ele entra em um relacionamento com a Cichely von Claude, que é a garota por que ele se apaixonou à primeira vista desde o comecinho da obra. E ela, é claro, se torna a sua única esposa mais pra frente, porque o Shin é fiel e não sai fazendo haréns de 21 mulheres a rodo do nada. E na real mesmo, amigos, eu queria ver ele tentar fazer um harén com a Cichely do lado dela. Passa nada por ela, meus amigos, passa nada. E então agora que o Shin é casado com a Cichely, ele teve a sua primeira e única filha de sangue com ela, a Charlotte Gouford. E a única coisa que sabemos sobre ela é o seu sexo, que no caso é uma fêmea. Meu Deus, eu tô falando como se a menina fosse um animal, cara, cê é louco. E bom, pela Charlotte ainda será uma recém-nascida que nasceu. No penúltimo volume lançado da Light Novel, nós não temos muitas informações sobre ela. Até porque querer saber várias coisas de uma recém-nascida é meio complicado, né? Não tem como um bebezinho que nem sabe andar ainda, dominar magias, espadas, sair em aventuras ou qualquer outra coisa do tipo. A menos que ele seja um reencarnado como rudeus, é impossível os bebês fazerem isso. Então sim, o Shin tem uma filha, mas sobre ela é apenas isso, porque ela é só uma recém-nascida ainda. E aí nós entramos agora na parte do, entre aspas, segundo filho do Shin. E, como disse no começo do vídeo, entre aspas, porque ele é o irmão do Shin, meio irmão nesse caso, certo? Voltando para o Oliver de novo, já que ele é o pai do Shin e pai do irmão do Shin, depois que ele se tornou um demonóide, ele teve a sua segunda esposa, mais ou menos. Porque ela não é bem uma esposa, mas eles veem que estão juntos ali de certa forma. E por que eu digo isso? Simples, ele não ama ela e trata ela apenas como se fosse mais uma de suas cobaias e experimentos. Porém, ela ama ele completamente e vive a sua vida inteiramente dedicada a ele. Tipo, ela é realmente fascinada por ele, bicho. Ele é basicamente a vida dela, tá ligado? E ela é uma demonóide assim como o Oliver, uma demonóide chamada Miria. E então o Oliver junto da Miria teriam um filho chamado Silver, que no caso é o irmão mais novo do Shin, já que eles têm o mesmo pai. E então, mais tarde na obra, depois que o Oliver e seus capangas demonóides foram completamente destruídos e exterminados pelo Shin e seus amigos da Ultimate Magicians, o Shin e a Cichely adotariam o Silver, porque afinal, ele é apenas um bebê e não tem culpa pelos pecados de seus pais. Tirando, é claro que ele também é irmão do Shin, né? Não tem como abandonar a cria lá do nada. Então, com isso, o Shin adotou o Silver e se tornou o seu guardião. Mas, por mais que o Shin seja irmão do Silver, a diferença de idade entre eles é muito grande. Tirando que o Shin vai criar o Silver desde criancinha junto com a sua filha, como se fosse um pai para o Silver. Então, no fim do dia, mesmo que eles sejam irmãos, eles vão ter mais ou menos uma relação de pai e filho, porque, bom, o Shin vai criar ele como se fosse um filho, né, no caso. Então, é mais uma relação de pai e filho do que de irmão e irmão, no caso. E sobre o Silver, novamente, nós não temos muitas informações sobre ele, já que ele é apenas uma criancinha, assim como a Charlotte. Então, não adianta querer saber sobre aventuras ou magias, ou qualquer coisa do tipo, tipo um poder oculto. Porque não tem. Ele é apenas uma criancinha que acabou de nascer também. Então, basicamente, os dois filhos do Shin são criancinhas que não podem fazer nada. Bem chatinho também. E bom, meus amigos, essa é a família do Shin. Seus pais, avós e filhos. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Eu vou te falar que eu fiquei bem surpreso no começo. Papo reto mesmo. Eu não esperava que ele ia ter um irmão e que ele fosse adotar esse irmão e que o pai dele do irmão fosse, na verdade, um vilão que foi muito injustiçado antes de se tornar um vilão. Nossa, que historinha legal, hein? Só plot twist, tá de brincadeira. Mas, mesmo ficando surpreso, ainda foi uma reviravolta muito boa e, sinceramente, eu gostei bastante desse plot. Porque, olha, é algo que nem sempre é utilizado e, com certeza, não é nem um pouco clichê. E se você parar pra ver bem, embora quem já não magou tenha bastante clichês, tipo, por exemplo, o protagonista super overpower que resolve quase tudo sozinho, é uma obra que também dá uma boa fugida de outros clichês. Como, por exemplo, não tem Harim, não tem 40 filhos, os filhos não são super overpowers que voltam no tempo para ajudar seus pais em alguma coisa, tá ligado? Tem muitas coisas em que quem já não magou não é clichê e são essas coisas que fazem eu gostar da obra. Porque uma obra que é só clichê, 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 é bem chatinho pra falar a verdade. Mas eu fico pasmo mesmo, porque tudo isso aconteceu quando o Shin tinha 16 anos. Sim, meus amigos, o cara foi pai aos 16 anos e eu acho que isso é meio precoce, tá ligado? Ser pai aos 16 é bem pauleira. Sorte do Shin que ele é rico. Porque se ele não fosse rico, o cara tava lascado. Mas, enfim, por hoje é isso e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meus amigos. Se você gostou, deixa o seu like aí, porque o seu like é muito importante pra mim. Você não tem noção do quão importante o seu like é aqui pra mim. Então deixa o seu like e me apoie. Claro, não se esqueça. Se inscreva aqui, porque a sua inscrição também é muito importante, cara. Você não tem noção, você não tem ideia do quanto que a sua inscrição apoia o meu trabalho. Então se inscreva também, porque o seu like e a sua inscrição são muito importantes pra mim. Então agora eu despeço de vocês. Aquele abraço. Um beijo. Falou. Falou.